Pô, mas se liga, mas assim, tu não fica... Eu imagino que você, na tua conta... Como é que funciona contigo lá, cara? Tu recebe um salário do, sei lá, do teu grupo e o resto da grana é tua porque você é dono do grupo. É assim que funciona? Porque aqui é assim. Aqui o Flow recebe X, tá ligado? E aí a gente paga tudo que a gente tem que pagar, incluindo o meu salário do Monarque. De resto, a verdade é que a maioria, a gente investe de novo. Legal. Tá ligado? Cara, a gente tem três tipos de remunerações no grupo. Por que é grupo? Porque antes era só o Primo Rico. E aí a gente se juntou com alguns outros influenciadores, alguns outros negócios, alguns outros sócios, virou um grupo. E a gente tem uma sociedade lá. Quando a gente fala que eu sou dono do grupo, tem vários donos, somos vários sócios lá. E a gente tem três tipos de remunerações. A primeira é o nosso salário. Ou o ProLabore. A segunda é o nosso PLR. E a terceira são os dividendos. O que é o PLR? O PLR é a participação de lucros. Então a cada seis meses a gente fecha o resultado da empresa, que teve o resultado, e a gente distribui uma parte desse resultado para os colaboradores. Faz sentido. Entendeu? Então a gente usa um múltiplo do salário dessas pessoas. Então isso é onde a gente é muito agressivo no Primo. A gente tem um PLR que costuma ser acima da média de mercado. Então às vezes a gente tem um salário um pouco abaixo. Na verdade na média hoje a gente está até acima, mas geralmente o que a gente busca é ter um pouco abaixo, porque a gente quer premiar muito a meritocracia. Quando o cara tem um puta resultado, ele ganha muito ali no semestre. Mas a grande porrada mesmo está na terceira parte, que são os dividendos. É na sociedade, é no equity. Então o Kaique está comigo há bastante tempo, está arrepiando, gera muito resultado, a gente se gosta, confia. É natural que ele vire sócio do negócio. E isso daí acontecendo, ele agora é dono de uma parte da empresa. E não só isso, mas ele também agora passa a ser elegível para receber parte do lucro da empresa também. Que não só é a participação do resultado, mas é parte do lucro ou coisa assim. Então essas são as três formas de remuneração. O que a gente fez diferente é, ou a gente não distribui dividendos da empresa, então tudo a gente reinveste. Legal. Então a gente é uma empresa que gera bastante caixa, muita grana e a gente reinveste 100%. Porque não está na hora de tirar. Imagina assim, você tem um cara que ele planta, aí cresce uma maçãzinha, o cara tira tudo isso daqui. E você tem outro que ele planta, pega maçã, abre e planta a semente de novo. A gente é esse cara, entendeu? A gente quer dar uma porrada lá na frente. Colher agora é muito curto, a gente vai colher pouca coisa, o resultado é pequeno. É igual vocês estão falando aqui certinho. Você fala, porra, no flow aqui ainda não ganha muita grana. Caralho, mas você gera muita grana. É que vocês estão investindo em um projeto e em algum momento vocês vão dar uma porrada. Realmente a gente gera grana, mas nós não estamos ricos, eu e o monarca. Esse que é o ponto, vocês estão. Mas às vezes o dinheiro não está na conta. Entendi. Quanto vale a empresa de vocês? Se inscreva. Se inscreva. É isso. Se inscreva. Se inscreva. E atr przede COSTA .